Tem endereço certo. Na Praça da Bandeira, centro de Teresina, celulares importados, sem nota fiscal e nenhuma garantia, são vendidos livremente. Os fiscais da Prefeitura estão por perto, mas nada acontece. A poucos metros, essa mulher se aproxima do vendedor clandestino, olha o celular e fecha o negócio. Em cada ponto da praça, é possível flagrar a venda clandestina. No shopping da cidade, a venda desses aparelhos também acontece tranquilamente. Nas vitrines, a oferta de modelos, tamanhos e cores é variada. Tudo é vendido sem nota fiscal. Por determinação da Anatel, até dezembro de 2013, todas as operadoras que prestam serviço aqui no Brasil vão ter que bloquear os aparelhos clandestinos vendidos dessa forma, sem nota ou registro algum. O principal objetivo da Anatel é garantir a qualidade dos serviços oferecidos e os direitos dos consumidores, que pagam mais caro pelos aparelhos cadastrados. A Agência Nacional de Telecomunicações constatou que falhas nos serviços oferecidos pelas operadoras são provocadas pela falta de cadastro desses aparelhos que funcionam aqui no Brasil. Sem registro, esses celulares acabam interferindo na qualidade dos serviços, provocando problemas bem conhecidos, como chamadas incompletas, clonagens de números e preços bem acima do serviço utilizado.